Olá galera do Youtube, hoje o vídeo passo a passo é para mostrar como fazer esse menino andando nesse triciclo, mas antes de começar o passo a passo eu queria pedir uma coisa para as pessoas que adquiriram o molde e que fizeram já o brinquedo, que se fosse possível gravasse um clipe, um pedacinho do vídeo e enviasse para o meu whatsapp ou para o meu e-mail, futuramente eu pretendo fazer um vídeo aí mostrando os brinquedos que as pessoas fizeram aí, então vocês podem estar enviando o clipe e colocando o seu nome, se quiser colocar a cidade, o estado, do jeito que vocês colocarem vai ser o jeito, da forma que eu vou publicar o vídeo, então se você puder fazer isso eu agradeço, então vamos para o passo a passo agora, se inscreve no canal, quem não foi inscrito, dá um joinha, compartilha o vídeo, dá uma força aí e vamos para o passo a passo, todas as peças vão ser recortadas em madeira de 6 milímetros com exceção dessas duas pecinhas aqui que vão ser recortadas de cano de pvc, de chapa de cano de pvc e essa cravilha aqui também que ela tem 15 milímetros de diâmetro e 5 centímetros que seja 50 milímetros de comprimento, duas peças dessas, quem não tem as máquinas para fazer esse tipo de cravilha, só está adquirindo, comprando aqui na minha cidade, eu compro em lojas de seligrafia, onde faz banning, todo, estão vendo essa madeirinha aqui e quem não tiver como fazer e nem tiver onde comprar, pode ser um pedacinho de tábua quadrado mesmo, medindo 15 milímetros por 15 milímetros e os 5 centímetros de comprimento, então vou recortar todas as peças com a tesoura e distribuir todas já na madeira de 6 milímetros, sempre como eu costumo fazer, não tem segredo, eu uso fita crepe colada na madeira, depois colo o molde com cola branca sobre a fita crepe, vou adiantar aqui, vou fazer o recorte do corpo e dos dois complementos do corpo, vou unir o complemento no corpo, tem um lado certo de ser colocado, se colocar ao contrário assim, vai ver que fica errado aqui, tem que ser assim, do jeito que sobra aqui uma brechinha do lado, de canto a canto, eu vou deixar imprensado ali na amorça e vou fazer o recorte das outras peças, inclusive essa parte aqui também, que é colada na chapa de cano, eu fiz o recorte aqui de uma das manivelas, só que eu lembrei de uma coisa que o outro brinquedo que eu fiz, essas pecinhas pequenas assim, quando eu fiz o furo, teve umas que estourou, então o que acontece, antes de recortar as outras, eu vou primeiro fazer o furo com ela assim, depois eu faço o recorte, curei todos aqui, ficou faltando essa daqui que estava secando ali, depois de secar tem que furar aqui, para atravessar do outro lado aqui, quem não tiver uma furadeira de bancada, eu aconselho começar a furar aqui desse lado até a metade, depois começar do outro lado até a metade para encontrar, porque se for começar daqui, para já que levar aí embaixo, para você que haja um desvio e sair afora aqui, pronto, já furei, e com essas peças tudo furadas, agora eu vou fazer o recorte, já fiz todos os recortes, agora eu vou lixar, para lixar eu vou tirar os papel, mas vou guardar esses papel para depois saber onde é a localização que eu vou colar, e para desenhar também alguns detalhes, como a parte da cabeça, passar com carbono aqui, e outra parte como o sapato, outros desenhos, está passando depois que tiver lixado, então vou lixar aqui e daqui a pouco eu volto, tirei os adesivos aqui, mas voltei para falar uma coisa que eu esqueci antes de lixar, eu lixo as rodas assim, colocando na furadeira, para o acabamento, e a roda da frente, que é a roda que tem o furo apertado, que é a dianteira, tem que desbastar bem aqui na lateral, para ela ficar mais estreita do que as outras, já que a gente está usando tudo madeira de 6mm, ou faz todas as peças com madeira de 6mm, e só a roda da frente coloca, se tiver uma madeira de 5mm, faz de 5mm, e se não, tem que lixar bastante aqui, para dar uma folga aqui no meio, e ela entra folgada, veja que ela fica justa, tem que entrar folgada, já lixei tudo aqui, agora vou passar o desenho para a cabeça, usando papel carbono, em seguida eu já vou pintar, daqui a pouquinho eu mostro como ficou aqui, eu vou pintar do meu jeito aqui, e ficou assim, o bonequinho ciclista, essas peças do garfo ficou assim, essa pintura meio esquisita, porque eu pintei de azul, depois achei que não ia combinar muito com o corpo do boneco, e depois eu cobri com esse amarelo aqui, que é o amarelo limão, aí resultou nessa pintura assim, pintei os eixos de amarelo, pintei a metade das coxas, que é como se fosse o calçãozinho, pintei essa parte dos braços também, que é como se fosse a manga da camisa, e pintei aqui esse detalhe de preto e branco, tem um detalhezinho aqui como se fosse de um dedo, mas como eu lixei bem aqui, não ficou muito espaço, então vou deixar assim mesmo sem desenho, e é isso aí, agora vamos partir para a montagem, vou começar colocando o garfo da bicicleta, considerando aqui o furo apertado para cima e o furo folgado para baixo, eu vou fazer mais ou menos vinte e nove milímetros, daqui para aqui, para esse cantinho aqui, então eu vou fazer uma marcação, arriscar aqui com o lápis, fazer isso nos dois garfos, para dar uma lixadazinha aqui para a cola pegar melhor, e vou colar agora só um lado, deixando aqui certinho, precolei, agora vou pegar a roda da frente, aquela que eu lixei mais, e pegar um pedacinho de palito de churrasco, de mais ou menos uns seis centímetros, deixar meio a meio, tanto de um lado como outro, e colar ela bem colada, porque se não colar ela bem colada e depois ela se soltar, vai ter que arrebentar o garfo para poder tirar ela para colar de novo, eu coloquei aqui o eixo da roda e coloquei aqui, e se vocês observarem aqui, eu precisei raspar aqui, porque além de eu lixar a roda para deixar ela mais fininha, mesmo assim, aí ele raspei de outro lado também, não deu para corrigir o problema de ela ficar apertada aqui, até porque, se vocês observarem, a roda ficou empenada, o furo não saiu certinho em 90 graus, que ia ser uma deficiência para quem não tem dificuldade, para quem não tem uma furadeira de bancada, então raspei aqui um pouquinho de um lado, e um pouquinho do outro, para poder, só na parte que fica sobrando, na parte aqui que vai ser colada, eu raspei aqui só para colar, mas foi pouca coisa, daqui para lá que foi mais, então agora eu colando aqui, ela vai ficar livre. Então para colar aqui já a outra parte do garfo, eu vou colocar logo aqui o outro pedacinho de palito de churrasco de mais ou menos 26 centímetros também de comprimento, para já colocar junto os dois aqui. Então eu vou colocar cola aqui novamente, e vou imprensar aqui, aqui não importa, depois nós controlo isso aqui, porque ele está descolado, o importante é controlar aqui direitinho, então eu vou colar aqui. Pronto, aí depois de colado, é só controlar aqui, para ficar meio a meio aqui, certinho, depois se qualquer coisa nós cortamos mais um pedacinho, e a rodazinha ficou livre aqui, mesmo empenada, mas ficou livrezinha. Eu vou colocar esses eixos aqui, eu furei eles de fora a fora, daquele jeito que eu sempre faço, como eu não tenho furadeira de bancada, furo daqui para lá até a metade, e depois de lá para cá até a metade. E agora é só pegar, atravessar um palito nele aqui, e atravessar aqui nessa parte de trás do corpo da bicicleta, e colocar o outro do outro lado. E colocando cola também aqui, no caso, para esse encostar aqui, e colocando cola aqui para o outro encostar aqui também, para ficar seguro. E agora é só colocar a rodinha aqui, de um lado e do outro. Vou cortar a sobra aqui, deixando só o espacinho de botar o macarrão, e encaixa o pedacinho de espaguete. Está pronta aqui essa partezinha, tudo fixo, aí rodinha livre. Vou colar um palito de churrasco também aqui, atravessando no corpo. E agora vou deixar aqui de lado por enquanto. E agora vou colar em um dos buracos da manivela, colar um palito aqui, nas duas. E agora vou colar as duas aqui, um aqui de um lado, e a outra do outro, porém um ao contrário da outra. Ou seja, uma para baixo e uma para cima. Assim, para ficar como um pedal de bicicleta, né? E levar ela bem aqui para o canto, mas sem apertar muito. E agora vou tirar só essas sobras aqui, essa e essa outra aqui. Essas duas sobras eu vou tirar. Para quem fica curioso de saber com que eu corto essas sobras assim, eu corto com um alicate de corte, primeiro, aqui. E depois, com o estilete, eu tiro a rebarba que fica. Agora vou colocar dois palitinhos também aqui, nos furos aqui, da parte mais fina da coxa. Então, eu coloquei esse palito nessa aqui, aí não vou colocar assim, igual. Porque aqui, veja que a cava ficou para o mesmo lado, aqui e aqui. Então, eu vou virar ao contrário e colocar o palito aqui. E agora vou encaixar os pés na coxa aqui, ó. Veja que a cava está aqui, para dentro. Todas as duas, para a gente ter alguma coisa errada para a gente. Assim, no caso, só esse pé aqui que estava virado para cá, no caso tem que ser ao contrário. As duas cavas estão aqui, ó. E o pé um para um lado e o outro para o outro. E agora eu vou cortar o excesso, deixando só o espaço de colocar o pedacinho de espaguete. E agora é só encaixar aqui, a coxa, nesse palito do corpo. E esse buraquinho da perna, aqui na manivela, no pedal. Mas antes eu vou colocar uma arruelazinha aqui, para deslizar melhor. Agora eu vou colocar a outra do outro lado. Vou cortar essa sobra aqui e aqui, deixando só o espaço de colocar o pedacinho de espaguete. Pronto, agora vou só colocar o braço aqui, esse no bidon. Ele ficou com uma deficiência aqui, se vocês observarem, esse braço aqui, ele ia mais para lá um pouco. Mas por conta desse garfo aqui, se vocês observarem também, ficou uma brechinha aqui, então o garfo ficou um pouco para cá. Então fugiu um pouquinho, mas se vocês botarem certinho, esse braço vai ficar mais para o centro, mais centralizado. Então vocês devem observar, antes de colar o braço, girar aqui essa roda aqui, para o braço ficar todo, a perna ficar toda para cima. Para ver se não vai bater, porque esse aqui já está batendo. Então eu vou jogar o braço para cima um pouquinho, para focar um pouquinho. Mas agora está livre. Eu vou colar ele aqui mais em cima. Já coloquei aqui os braços. Agora eu vou pegar duas miçangas e vou furar a metade dela, até a metade, com a broca que dê para entrar o palito de churrasco apertado. Que é para mim colocar aqui na ponta, as cabeças do bidon para ficar mais bonitinho. E vou furar também, aqui onde eu fiz essas duas marcações, para fazer o ganchinho, que eu sempre faço com esse nalho. Para amarrar um cordão, para puxar o brinquedo. Agora eu vou colocar a cola aqui nas pontas do nalho e encaixar nos buraquinhos que eu furei. E vou colar também as bolinhas que eu furei aqui, a metade. E vou colar, colocar a cola e colar aqui na cabeça. Pronto, já coloquei. Agora eu vou colocar as pecinhas do assento, que era para ter eu colocado antes de colocar as pernas. Mas é que dá para colocar, encaixar até o final. E colar ali na madeira. Colocar um pouco de cola antes de empurrar aqui. E empurrar e pressionar contra o corpo aqui, para segurar. E esse daqui também, na parte da frente, que eu vou botar aqui por dentro. Com um pouco de dificuldade, mas dá para botar. Colei aqui, só que eu vou fazer uma coisa aqui que eu esqueci de fazer antes de colocar. Vou aquecer aqui um pouco no fogo, para levantar um pouquinho. Para ela ficar mais empinada para cima, o banco. Pronto, já empinei um pouquinho, veja que ela ficou mais inclinada assim para cima. Isso aqui é opcional, se quiser deixar sem um banquinho também, também fica bonito, né? Só que com um banquinho, é melhor que dá a impressão que ele está sentado em alguma coisa, né? Não está sentado direto na madeira. E é isso aí, está finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Eu sempre costumo passar um verniz em color, spray. Para dar mais um brilho e conservar mais a tinta. Mas o meu que eu tinha aqui, acabou. Então eu deixei assim mesmo, sem passar o verniz. E também costumo colocar uns anéis de borracha nas rodas. Para não deslizar na cerâmica. Mas se deixar as rodas bem livres, também funciona assim. Sem as borrachinhas. Então espero que vocês gostem. Um abraço. Fui. Fui.